Marcos 4, versículo 14, o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são, Marcos 4, 14 né irmão, tá certo aí, amém? Tá né? É porque eu pensei que eu tinha dado errado, de manhã eu dei errado a referência né? Verso 15, e os que estão junto ao caminho, são aqueles em que a palavra é semeada, Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada, no coração deles, amém? Os irmãos podem sentar, tomar lugar, no nome de Jesus, eu quero dizer para os irmãos que é muito bom, Nos reunirmos aqui essa noite, para a glória de Deus, para podermos cultuar o nosso Deus, adorar o nosso Senhor, E ouvir, o que Deus tem para falar conosco, da parte, da parte dele, aquilo que Deus quer, que nós venhamos ouvir, Pela manhã nós tivemos aqui, um culto, e nesse culto a gente, nos fizemos um círculo, sentamos, e começamos a discorrer, Sobre o texto, e quando nós discorríamos sobre o texto, que nós pregávamos pela manhã, Um irmão falou sabiamente, e ele disse, pastor, o problema de muita gente hoje, é que as pessoas criaram um Deus para si, E elas procuram o Deus que eles querem, na igreja, uns buscam o Deus que vai lhe dar prosperidade, Outros buscam o Deus que vai lhe dar uma vida tranquila, outros buscam o Deus que vai lhe dar uma vida regalada, Outros buscam o Deus que vai lhe dar presentes, que vai resolver seus problemas, e as pessoas criaram cada um para si um Deus, E quando vem ao culto, à igreja, eles não vêm buscar a Deus de fato, eles vêm buscar aquilo que eles querem buscar, E não querem dar ouvidos a voz de Deus, e quando eles se deparam com uma palavra que confronta, que repreende, Que exorta, que corrige, então muitos, talvez a maioria, se questiona e diz, não é isso que eu procuro, não é isso que eu quero, Então na verdade irmão, hoje muita pouca gente está querendo ouvir Deus falar, Muita pouca gente está querendo ouvir a palavra de Deus, a maioria das pessoas estão de fato interessadas, Em satisfazer a coceira dos seus ouvidos, mas nós não podemos irmãos, criar um Deus para nós, pessoal, um Deus particular, Existe um Deus, e esse Deus ele é soberano, ele está acima de tudo e de todos, nós não temos que exigir, Que ele se molde aos nossos caprichos, e nossas vaidades, nós quem temos e devemos, nos moldar a vontade dele, Então quando o homem coloca isso no coração, e busca esse Deus de verdade, de fato, ele abre o coração, ele dilata o coração, Para ouvir o que Deus quer falar, então se você está nesse sentido essa noite irmão, que você tem um Deus, Que você, é o Deus que você quer se ver, é o Deus que vai te dar alguma coisa, então você não vai receber nada essa noite, A palavra vai bater aí, vai voltar, igual bate numa parede dessa e volta, Mas se você quer ouvir, de fato, Deus, a palavra de Deus, então, verdadeiramente eu creio que seu coração pode ser duro como pedra, Mas a palavra vai penetrar e vai fazer vida para a sua vida, nós vimos aqui irmão, Jesus contou aqui uma parábola, a parábola do semeador, E Jesus colocou aqui quatro tipos de semente, ou aliás, quatro tipos de terreno, a semente é a mesma, A semente é a palavra de Deus, Jesus está explicando a parábola, E Jesus está dizendo que o que semeia, está semeando a palavra, semear é plantar, está plantando a palavra, Agora tudo depende do tipo de coração que está recebendo a palavra, que está ouvindo a palavra, E nós vamos discorrer aqui esta noite, irmãos, e ver esses tipos de corações, Onde a palavra tem sido semeada, onde a palavra tem caído, para ver que tipo de coração é o seu, Que tipo de coração são os corações que tem recebido a palavra aqui esta noite, Há diversas pessoas, há diversos tipos de corações aqui esta noite, de terrenos aqui esta noite, E nós vamos ver, o que é que está acontecendo com a palavra que está sendo semeada no teu coração, A Bíblia diz, irmão, que a primeira semente que foi plantada, Foram as sementes que caíram ao pé do caminho, junto do caminho, E esse Jesus diz no verso 15, que são aqueles, em quem a palavra é plantada, é semeada, Eles ouviram a palavra, ouviram a mensagem, foi plantada dentro deles, Foi semeada dentro deles, um momento eles pararam para ouvir, e a palavra foi semeada, Mas, a Bíblia diz, tendo eles ouvido, veio logo Satanás, e tira a palavra que foi semeada no coração deles, Então queridos, existe um tipo de pessoas, na igreja, ou mesmo fora dela, Que tem ouvido a palavra de Deus, a semente do reino, Que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com a palavra de Deus, E a palavra de Deus diz que essas pessoas, elas param, elas escutam, elas ouvem, Todavia, logo em seguida, após tendo eles ouvido a palavra, Satanás, vem e rouba, Ele diz que ele tira, ele tira, ele arranca a palavra, que foi semeada, no coração dessa pessoa, O mesmo texto irmão, está lá em Mateus capítulo 13 também, Você possa também, capítulo 13, no verso 19, ele diz assim, Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, Aqui ele explica, porque que Satanás tira a palavra do coração do homem, Porque que Satanás rouba a palavra do coração das pessoas, Porque em Mateus capítulo 13, verso 19, falando da mesma parábola da semente, Jesus disse, que alguém que ouve a palavra do reino, e não entendendo, Vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração, Esse é o que foi semeado ao pé do caminho, Então o motivo pelo qual, irmão, Satanás está roubando a palavra do coração de muita gente, É porque muita gente está ouvindo a palavra, mas não está entendendo, Talvez há pessoas aqui esta noite, irmãos, que tem ouvido esta palavra pela rádio, Muitos aqui são ouvintes da rádio, Talvez tem pessoas aqui esta noite, que tem vindo, que tem vindo assiduamente para os cultos, Mas não tem, tem ouvido a palavra, mas não tem entendido a palavra, Não tem entendido ainda, o que é que Deus quer com a tua vida, o que é que Deus quer com você, Talvez há pessoas aqui esta noite, talvez não, com certeza, Há pessoas aqui esta noite, que ainda não entenderam o propósito da palavra de Deus, Por isso o diabo tem roubado, Por que que Satanás, irmão, está destruindo a igreja evangélica brasileira? Por que que o diabo está acabando com a igreja evangélica brasileira? Porque a igreja evangélica brasileira não está entendendo o evangelho, A igreja evangélica brasileira está tendo o evangelho como uma brincadeira, Como um show, como uma mercadoria que se vende para enriquecer, A igreja evangélica está tendo o evangelho, irmão, como uma rampa que vai projetar eles a fama, A igreja evangélica está tendo o evangelho, irmãos, como se fosse um instrumento de vaidade, Para promover a vida deles, A sociedade brasileira está tendo o evangelho como se fosse uma moda, Como se fosse um entretenimento, como se fosse uma brincadeira, Uma diversão para jovens, E o evangelho não é isso, querido, A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, De todo aquele que crê, e nós precisamos entender o que é o evangelho, Quem não entende o que é o evangelho, O diabo está roubando a palavra do coração deles, Tem gente achando que o evangelho é prosperidade, Me diga se Jesus teve riqueza, Me morte se os apóstolos foram ricos, Me morte se a igreja primitiva no tempo dos apóstolos, Que é a igreja que nós temos que imitar, Me morte se aquele povo foi rico, Pastor tinha sim gente rica, O Barnabé vendeu o que tinha e trouxe para a igreja, Essa era a doutrina do evangelho, O evangelho não é riqueza, O evangelho não é vida tranquila, Vida regalada, O evangelho não tem nada a ver com prosperidade terrena, O evangelho tem a ver com promessas eternas no céu, E quando ela chega no coração certo, O coração passar dele e queimar, De desejo por esse reino maravilhoso, O evangelho tem a ver com a volta de Cristo, O evangelho tem a ver com o arrebatamento da igreja, O evangelho tem a ver meu irmão, Com a destruição desse mundo, Com a ira de Deus, Com o juízo vindouro, A bíblia diz que através do evangelho, Deus irá julgar os homens, E Jesus Cristo virá como labarela de fogo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, Do verso 7 ao 10, Jesus virá como labarela de fogo, Tomando vingança, Dos que não conhecem a Deus, E dos que não obedecem o evangelho, Isso é o evangelho, O evangelho é o irmão de descortina, A eternidade, O evangelho fala de um lugar de tormento, Do inferno, Não só para católico, Nem só para espírita, Mas para todos aqueles, Que mesmo professaram a religião, Que se denominarem mesmo evangélico, Mas que não obedeceram o evangelho, Também irão ser condenados, Isso é o evangelho, E o Brasil, A igreja brasileira, Não está sabendo o que é o evangelho, O diabo está roubando a palavra do coração da igreja, Muitos não estão entendendo, O que é o evangelho, Muitas pessoas estão vindo para as igrejas, Para uma campanha, Ai a campanha, A campanha da quebra da maldição, É terça-feira, Ai a campanha que prospera a família, É quinta-feira, Ai a campanha, É das bênçãos sem medida, É quarta-feira, Olha a campanha da prosperidade, A campanha da restauração, A campanha da restituição, O povo está vindo por uma proposta de campanha, Mas a bíblia diz, Que quem vem para o evangelho, Deve vir chorando, Arrependido, Quebrantado, Reconhecendo que é um pecador, Isso é o evangelho, O evangelho, Não massageia o ego do homem, O evangelho, Confronto o pecado do homem, O evangelho, Não aconselha o homem, A só acomodar no pecado, O evangelho, Desmascar o pecado do homem, E repreende o homem, E exorta o homem, E corrija o homem, O evangelho alcança os pecadores, E confronta o seu pecado, O evangelho vai lá, Onde está uma prostituta, Vendendo o seu corpo, E diz para ela, Minha filha, Você, Nessa vida, Você vai perecer no fogo eterno, Renda-se a Jesus, Se arrependa do teu pecado, Venha para a igreja, Seja uma mulher santa, E você terá um lugar, Ao lado do trono de Jesus Cristo, Isso é o evangelho, Isso é o evangelho, Evangelho é um evangelho, Que pega um traficante, Transforma ele em um homem de Deus, Evangelho é um evangelho, Que pega uma prostituta, Um viciado, Um drogado, E tira todos esses vícios, Terrenos nele, Que ele tem, E deixa ele viciado, No bom sentido, Pela presença de Deus, Pela glória de Deus, Pelo desejo, Pela vinda do reino, Isso é o evangelho, O evangelho não é um atrativo, Escrito numa faixa, Na porta da igreja, Vem hoje, A grande atração de hoje, O evangelho irmão, Ele é suficiente, Ele é autônomo, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus, O evangelho, Ele é suficiente, Ele não precisa de apetrechos, Não precisa de adereços, De atrativos, O evangelho por si só, Limpo, puro, Genuíno, Autêntico e verdadeiro, Ele tem o poder, De resgatar uma alma, Lá da profundeza do inferno, E transportá-la, Para o reino da glória, Do nosso salvador, O evangelho tem poder, Para fazer isso, E muitos de nós, Não estamos entendendo, O que é o evangelho, Então, O evangelho fala de santidade, Fala de temor, De obediência, O evangelho nos ensina, A amar a Deus, Não porque Ele vai nos dar, Algo em troca, Mas nos ensina a amar a Deus, Porque Ele é Deus soberano, O evangelho irmãos, É o próprio Deus, Em nossas vidas, É o próprio Deus, Em nosso meio, Quando eu abro o evangelho, Eu falei lá na minha casa, É o próprio Deus, Dentro da minha casa, Falando comigo, Esse é o evangelho, E hoje pela manhã, A gente falava sobre isso, As igrejas evangélicas, Estão pregando, Estão pegando, A mensagem de Deus, E colocando de lado, E estão abrindo espaço, Para muita coisa, Estão usando a bíblia, Mas não estão entregando, A mensagem de Deus, Estão abrindo a bíblia, Mas não estão entregando, A mensagem do nosso Senhor, Estão deixando o evangelho de lado, A igreja esqueceu, Que é o evangelho, Então, Em Lucas, Capítulo 8, Verso 12, Não vamos ficar sempre, Mateus 13, Lucas 8, E Marcos 10, Tá bom? Marca aí, Para a gente poder ser rápido, É Marcos 4, Que nós estamos, Mateus 13, Lucas 8, Bem rápido, A gente vai, Só bem rápido aqui, Para mostrar, O que é que Lucas diz, Sobre essa parábola, Lucas 8, Verso 12, Também, Sobre essa mesma semente, Esse mesmo terreno, Onde a semente, Caiu, Lucas 8, 12, Diz assim, E os que estão junto ao caminho, Esses são os que ouvem, Depois vem o diabo, E tira-lhes do coração a palavra, Para que não se salvem, Crendo, Você está vendo? Primeiro, O diabo rouba a palavra, Do coração do homem, Que ouviu, Mas não, Entendeu, Tem gente que já leu a bíblia, Dez vezes, Mas não entendeu nada, Tem pastores aí, Eu conversando com o irmão Marques agora, E a irmã Sueli, A gente vinha junto, A gente conversava um pouco, E eu me lembrei, De um pastor, Que eu sempre escutava ele pregar, E ficava sempre dizendo, Eu sou neto de pastor, Eu sou filho de pastor, A minha linhagem, Os meus, É descendo de pastor, Eu digo, Você é filho de pastor, É neto de pastor, Descendo de pastor, É, E não conhece nada de bíblia, Meu camarada, Fica pregando heresia, Fica fazendo movimentos estranhos, Dentro da igreja, A bíblia está dizendo, Irmão, Que o homem, Que não entende a palavra, Mesmo depois de ouvir, Satanás vem e tira, Ou rouba, A palavra do coração, Dessa pessoa, E para que ele faz isso? A explicação está aqui, Lucas 8, Verso 12, Para que não, Final do verso, Que nós lemos, Para que não se salvem, Crendo, Não é isso que está aí? Então, O verso 12, Nós já lemos o verso 12, Eu estou só lendo o final, Não precisa ler de novo, O diabo, Vem e tira do coração, A palavra, Para que ele não se salve, Em crendo, Ou seja, Uma pessoa, Mesmo tendo ouvido, A palavra, Mesmo estando, Dentro da igreja, Mas se ele, Não está entendendo, A palavra, O diabo está roubando, Cada pregação, Do coração dele, Cada palavra, Que ele ouve, O diabo está roubando, Porque ele não está entendendo, E o diabo, Está fazendo isso, Com o propósito de que? Para que ele, Não seja salvo, Crendo, Ou seja, Porque o diabo, Sabe que se ele crer, Ele vai ser salvo, Então já que ele não entendeu, O diabo está roubando a palavra, E aí ele não vai ser salvo, Porque ele não está crendo, Ele não entendeu, Então o propósito do diabo, Em roubar a semente do seu coração, Qual é? Para que você não se salve, Crendo, Para que você não tenha fé, Para se salvar, E venha ser condenado, Por isso a Bíblia diz, Que o propósito do diabo, O propósito do satanás, Ele veio, Para roubar, Para matar, Para destruir, Essa é a missão dele, Ele é o pai da mentira, Ele sempre tentou, Distorcer o evangelho, Deturpar o evangelho, Desde o princípio, Desde que Deus, Colocou Adão e Eva, Lá no paraíso, O diabo já distorceu, A palavra de Deus, Para Adão e Eva, E eles caíram em apostasia, Desviaram da vontade de Deus, E satanás, Sempre veio fazendo isso, Depois o diabo, Tentou fazer com Jesus, Usando o salmo 91, Verso 11 e 12, Lá em Mateus capítulo 4, Satanás recitou, Os versículos bíblicos, O verso 11 e 12, Do salmo 91, Para tentar também, Fazer Jesus apostatar, Desviar, Do propósito de Deus, Só que com Jesus, Ele não conseguiu, Mas com grande parte, Da igreja hoje, Satanás, Está conseguindo, As pessoas, Não estão entendendo a palavra, Não estão compreendendo, O evangelho, Porque, Olha irmão, Se os católicos, Entendessem o evangelho, Eles não iam fazer reza, Para os mortos, Se os católicos, Entendessem o evangelho, Eles não iam se preocupar, Em acender uma vela, Na mão de quem está morrendo, Se os católicos, Entendessem, Conhecessem o evangelho, Eles jamais se prostariam, Adiante de uma imagem, De escultura, Para adorar, Seja lá de quem for, De Maria, De Paulo, De Pedro, De João, Do próprio Jesus, Jamais eles se prostariam, Adiante de uma imagem, De escultura, Para adorar, Porque eles saberiam, Que Deus é um Deus, Que aborrece a idolatria, E condena os idólatras, E é um Deus, Que quer ser adorado, Em espírito, E em verdade, Se a igreja evangélica, Conhecesse o evangelho, Eles não fariam campanhas, Sete semanas, Vinte e uma semanas, Isso é, É sincretismo, É mistura de crença, Isso não existia, Na igreja primitiva, Isso foi adotado, Não há muito tempo atrás, Se a igreja evangélica, Conhecesse o evangelho, Eles não distribuiriam, Irmãos, Eles não distribuiriam, Amuletos, Amuletos, Para os crentes, Das igrejas, Não entregaria, Fronha, Rosa, Martelo, Amuletos, Para as pessoas guardarem em casa, Se a igreja evangélica, Conhecesse o evangelho, Elas não promoveriam shows, Elas não venderiam, Não venderiam CDs, De pregação, Nem de louvor, Nem de nada, E se os evangélicos, Conhecesse o evangelho, Também, Também não compraria, Porque saberiam, Que os dons de Deus, Não são mercadoria, E não estão a venda, Se nós conhecêssemos, O evangelho, Se os jovens, Conhecesse o evangelho, Os jovens, Não viveriam, Se prostituindo, Como vivem hoje, Jovens na igreja, No momento do louvor, Levantam suas mãos, Para cima, Chorando, Meu irmão, E ao mesmo tempo, Com a namoradinha, Dormindo com ela, Fazendo sexo com ela, Jovens não fariam isso, Se os jovens, Conhecessem o evangelho, As moças, Não se vestiriam sensuais, Como elas tem se vestido, Se os jovens, Conhecessem o evangelho, Eles jamais, Trocariam, Um culto, Para assistir um jogo, Do Fortaleza, Ou do Ceará, Se eles conhecessem o evangelho, Eles não trocariam, Um culto, Jamais, Para ficar em casa, Assistindo a novela, Ou a televisão, Se conhecessem o evangelho, Mas o problema, É que não o conhece, Se esses cantores, E pastores, Que estão aí, Andando de lã de rouvo, De trezentos, Quinhentos mil reais, Preocupado, Em construir templos, De milhões de reais, Se eles conhecessem o evangelho, Eles estariam cuidando, Do verdadeiro templo, Que é a igreja, Do Deus vivo, Que é você, Se esses cantores, Que estão milionários, Às custas do evangelho, Se eles conhecessem o evangelho, Não teriam ficado, Milionários, Às custas do evangelho, Mas se eles, Viessem conhecer o evangelho, Agora, Eles venderiam o que tinham, E repartiriam com a igreja, Que necessita, Com os pobres, Com os necessitados, Então querido, O diabo, Tem enganado as pessoas, Elas não estão entendendo, O evangelho, E satanás, O diabo tem tornado as pessoas, Apenas meros religiosos, Religiosos apenas, Apenas pessoas religiosas, Que vem para a igreja, E tem uma bíblia, Embaixo do braço, E canta alguns louvores, Derrama algumas lágrimas, Ouve algumas pregações, E voltam para suas casas, Mas não tem vida de oração, Não tem vida de consagração, Quando ora e se consagra, Esperando receber alguma bênção, E não simplesmente, Para ter comunhão, Intimidade com Deus, Se a igreja, Se algumas religiões, Conhecessem o evangelho, Eles iam saber, Que o inferno é real, E não é uma utopia, Eles iam saber, Que o inferno é um lugar, De tormento eterno, Porque o próprio Jesus, Falou sobre isso, Outro dia, Eu vi um rapaz, Tentando distorcer, Esse assunto, De alguma religião, Eu não sei, Qual era a religião dele, Talvez fosse adventista, Não sei, Ele estava tentando, Distorcer, A questão do inferno, E ele não usou, Os textos legitimamente, Como estão escritos, E eu fiquei observando, Eu digo, Ele não está usando, Os textos legitimamente, Como estão escritos, Ele está deturpando, O texto, Deturpando o que Jesus falou, Ele não está usando, O texto genuinamente, De forma como está escrito, Está lendo, Apenas a metade, Ou está dando, Um sentido contrário, Ao que Jesus falou, Porque Jesus falou, Que o inferno, É um lugar de tormento, Se é um lugar de tormento, Meu irmão, Então é um lugar de dor, É um lugar real, É um lugar palpável, Enfim, Eu já preguei, Sobre o inferno, Enfim queridos, O diabo, Tem roubado, A palavra do coração, Das pessoas, Para que não se salvem, Crendo, E a prova, Será que você, Tem entendido o evangelho? É muito comum, Encontrar evangélicos, Católicos e espíritas, Bater no peito e dizer, Eu tenho muita fé, Mas será que você, Tem entendido o evangelho? Será que realmente, Você tem muita fé? Ah, Eu tenho fé para crescer, Para conquistar, Para vencer, Não é essa fé, Que a Bíblia ensina, A Bíblia fala de uma fé, Que renuncia, A Bíblia fala de uma fé, De abnegação, A Bíblia fala de uma fé, De morrer cada dia, Um pouco mais por Cristo, A Bíblia fala de uma fé, De morrer para o mundo, E viver para Deus, A Bíblia fala de uma fé, De que o homem, Tem que viver nesse mundo, Aborrecido com a sua própria vida, Para que ele possa ter, A vida eterna, Você tem essa fé, Você conhece esse evangelho? Se você conhece o evangelho, Você tem feito a vontade de Deus, Se você conhece o evangelho, Você tem esperado a vinda de Cristo, E o coração está queimando, E ardendo de desejo, Pela volta do Senhor, Se a igreja conhecesse o evangelho, Não estariam fazendo discotecas, Não, Se você conhece o evangelho, Isso é uma igreja, Irmão, Não é o jogo do Ceará não, É uma igreja isso aí, Você está ouvindo aí, É uma discotecazinha, Isso é normal hoje em dia, Tem alguém querendo sair, Para ir lá, Fica à vontade, Pergunta logo o preço do ingresso, Vai lá, Perguntar quanto é o preço do ingresso, Para poder você não dar viagem perdida, Saber se você tem um dinheiro para pagar, Então querido, A sua vida, Como está a sua vida, Você está vivendo o evangelho, Que você professa conhecer, Como está a sua vida, De renúncia na presença de Deus, Como está a sua vida, De santidade na presença do Senhor, Como está a sua vida, De submissão, De obediência, A palavra de Deus, A esse evangelho, Como está, O diabo tem roubado, A semente do coração dos homens, A palavra de Deus, Do coração dos homens, O diabo tem feito isso, Para que? Para que as pessoas, Não se salvem crendo, Se os casais, Conhecessem o evangelho, As esposas, Seriam submissas, A seus maridos, Porque essa é a ordem do evangelho, Se os casais, Conhecessem o evangelho, Os maridos, Amariam suas esposas, Porque essa é a ordem do evangelho, Se a família, Se os filhos, Conhecessem o evangelho, Seriam submissos, E obedientes aos seus pais, Porque é isso, Que o evangelho, Manda para eles, Mas talvez, Você não ame mais, A sua esposa, Porque você não está, Cuidando dela, Está sustentando, Passei a semana inteira, Pregando isso na rádio, Marido é, O papel do homem dentro de casa, É marido, Amar a esposa, Zelar pela esposa, A sustentar a sua casa, Ser o provedor do seu lar, E cuidar dos seus filhos, Esse é o papel do pai, Do homem dentro de casa, Primeiro, Marido, Amando a esposa, Cuidando dela, Zelando dela, E sustentando ela, E quem zela, Quem sustenta, Ajuda, Socorre, Estende a mão, Auxilia, Tem um coração aberto, Mas muitos homens, Não estão fazendo isso, Por quê? Porque não conhecem o evangelho, Muitas mulheres, Não estão sendo submissas, Aos seus maridos, São briguentas, Brigonas, Confuseiras, Desonram o seu marido, Onde anda, É falando mal do marido, É pervertendo a imagem do marido, É acusando o marido, É confrontando o marido, Se conhecesse o evangelho, Respeitaria, Honraria, E se submeteria aos seus esposos, Enfim queridos, Nós estamos vendo, O que está havendo, Uma confusão muito grande, Na mente das pessoas, E por que está havendo, Essa confusão grande, Na mente das pessoas, Porque está faltando doutrina, Está faltando palavra, Está faltando ensinamento, E quando você ouve a doutrina, Você ouve a palavra, Você ouve o ensinamento, Você liga uma dessas rádios, E passa o dia ouvindo heresia, E aquilo vai entrando no teu coração, Vai confundindo tua mente, Vai entrando, Vai brotando uma semente, Pervertida, Um evangelho, Pervertido no teu coração, E aquilo vai confundindo, O que você tem aprendido, Legitimamente, Dentro da palavra, Aquilo tem confundido você, Então o diabo, O propósito do diabo, Roubar a semente, A palavra de Deus, No teu coração, É para você ser condenado, O texto diz aqui, Amém? Então procure, Entender, O evangelho, A bíblia diz, Antes crescei na graça, E no, Conhecimento, Da palavra de Deus, O livro do profeta Oséias, Capítulo 4, É isso? O meu povo, Está sendo destruído, Porque ele falta, Conhecimento, A falta de conhecimento, Faz com que o povo de Deus, Vinha a perecer, Faz com que o povo de Deus, Vinha a ser derrotado, Conheçamos, Tem outro texto que diz, Conheçamos e prosseguimos, Em conhecer a Deus, Também o profeta Oséias, E o apóstolo Paulo diz, Que sejamos cheios, Da palavra de Deus, Sejamos todos cheios, Da palavra de Deus, Do conhecimento de Deus, É isso que nós precisamos, É isso que nós necessitamos, É isso que você precisa, É isso que você necessita irmão, Para que você não seja, Mais um religioso, Enganado pelo diabo, Para que você não seja, Mais um religioso, Iludido por Satanás, Para que você não esteja aí na igreja, Achando que vai ser salvo, E na verdade você vai ser condenado, Porque não guarda o evangelho, Não vive o evangelho, Não pratica o evangelho, Para que você não esteja vivendo, Uma fé falsa, Fraudulenta, Procure conhecer as escrituras, Conhecer a doutrina neotestamentária, A doutrina de Jesus, Para que você possa saber, Com a vontade de Deus, Para a tua vida, Procure conhecer, Leia a Bíblia, Diariamente, Estude assuntos, Que você não está, Para você compreender melhor, Para você não ver, Cair em todo tipo, De doutrina errada, Porque, Apesar de Satanás, Estar roubando, A semente do coração, De alguns, Grande parte dessas pessoas, Continuam nas igrejas, Mesmo com a semente, Já tendo sido roubada, Por que pastor? Porque eles se tornaram, Religiosos, De carteirinha, Porque o homem, Irmão, O ser humano, A alma do homem, Ela anseia, Por uma religião, E o homem, Contra uma determinada religião, E ali pronto, Ali alguns, Ficam satisfeitos, Alguns estão satisfeitos, No budismo, Adorando o Siddhartha, Gautama, Que é chamado Buda, Outros estão satisfeitos, No islamismo, Adorando a Malmé, Como profeta, Outros estão satisfeitos, No catolicismo, Adorando Maria, E os santos, Que a igreja católica, Canonizou, E alguns, Estão satisfeitos, Na igreja evangélica, Não por causa, Da palavra de Deus, Mas pelo movimento, Que ela tem, Conduzido, As pessoas, O movimento, Inclusive, Heréi, De carnal, Então é preciso, Que o povo, Vocês abram seus olhos, E que, Vocês entendam o seguinte, Percebam o seguinte, Será que a mensagem, A semente, Não já foi roubada, Do teu coração? Atente bem para isso, Porque se ela foi roubada, Você precisa deixar, Que ela venha ser plantada, Novamente, Que ela venha produzir, Os frutos, Que Deus espera ver, Na sua vida, Amém pessoal? Então voltando lá, Para Marcos 4, No verso número 16, Esse aí é um tipo de coração, Que recebe a palavra, Agora vamos ver, Outros tipos de coração, Também, Que recebe a palavra, Marcos 4, 16 diz, Da mesma forma, Da mesma maneira, Os que receberam a semente, Sobre pedregais, É pedras né, O solo rochoso, Que são aqueles, Que ouvindo a palavra, Logo com prazer, A recebem, Mas, Não tem raiz em si mesmo, Antes, São temporãs, Ou passageiros, De pouca duração, Depois, Sobrevindo tribulação, Ou perseguição, Por causa da palavra, Logo, Se escandalizam, Amém, Vamos ver essa semente agora, O texto está falando, De um outro tipo de terra, Onde a palavra de Deus, Foi plantada, A Bíblia está falando, De um coração irmão, Que é rochoso, Tem pedra nele, É um coração irmão, Onde a raiz da palavra, Não se aprofunda bem, Onde ela não penetra bem, E essas pessoas, Elas recebem a palavra, Com alegria, Com gozo, Com regozijo, Meu Deus, Que palavra tremenda, Que palavra gloriosa, Maravilhosa, Vem aquela euforia, Aquela alegria, Aquela satisfação, Mas a Bíblia diz, A Bíblia diz, Que, Ela demora pouco tempo, Depois, Que vem, A tribulação, No verso 17, A tribulação, Ou, Perseguição, Por causa da, Palavra, Está acompanhando aí, Amém irmão? Então, O que a Bíblia está dizendo, Que a palavra traz, Para a vida do homem irmão? Tribulação, Ou, Perseguição, O apóstolo Paulo escreveu, Irmão, Ele disse o seguinte, Uma de suas cartas, Todos que querem viver, Piamente em Cristo, Padecerão perseguição, É comum, Na vida de qualquer homem de Deus, De qualquer mulher de Deus, Que queira viver o Evangelho, Praticar o Evangelho, E anunciar o Santo Evangelho, É comum irmão, Tribulações, E perseguições, É comum, Nós podemos dar, N os exemplos aqui, Nós podemos começar, Falando lá dos profetas, Podemos falar de Eliseu, De Elias, Que foi perseguido, Por Jezabel, Jurado de morte, Nós podemos falar, De Isaías, Que foi cerrado ao meio, Por causa da palavra de Deus, Podemos falar de Jeremias, Que foi preso no calabouço, Foi preso dentro de uma cisterna, Uma cisterna, A Bíblia diz que não tinha água, Só tinha lama, E ali Jeremias, Fazia suas necessidades, E jogava um pão, Para ele comer, Dentro daquela própria cisterna, Ou como Jeremias, Foi preso dentro de uma gaiola, Que só cabia o corpo dele dentro, Sentado, E pendurado, No meio do sol quente, Homens perseguidos, Pela palavra de Deus, Homens que foram, Sofreram, Tribulações, E perseguições, Pela palavra de Deus, Aqui nos heróis da fé, Bem rapidinho, Aqui é o encontro, Aqui em Hebreus, Capítulo de número 11, A Bíblia fala, A respeito desses homens, Que viveram e guardaram a palavra, Diz assim, Verso 35, As mulheres receberam, Pela ressurreição, Os seus mortos, Uns foram torturados, Não aceitando o seu livramento, Para alcançar uma melhor ressurreição, Outros experimentaram, As carnes, E açoites, E até cadeias e prisões, Isso por causa do evangelho, Por causa da palavra de Deus, Foram apedrejados, Verso número 37, Foram apedrejados, Cerrados, Tentados, Mortos ao fio da espada, Andaram vestidos de peles, De ovelha, De cabra, Desamparados, Aflitos, Maltratados, Homens dos quais o mundo não eram dignos, Errantes pelos desertos, E montes e pelas covas e cavernas da terra, Tudo isso esses homens sofreram, Por causa do evangelho, O evangelho irmão, Ele traz perseguição, Amém pessoal? Ele produz tribulação na vida do cristão, Um cristão que se diz ser um cristão verdadeiro, Que está pregando o evangelho verdadeiro, Vivendo o evangelho verdadeiro, Ele não está sendo perseguido por conta disso, Não está sofrendo nada por conta disso, Na verdade ele não está, Vivendo o verdadeiro evangelho, E nem pregando o verdadeiro evangelho, A bíblia diz, Aqui na parábola do semeador, Que alguns, Quando vem a tribulação, A perseguição por causa da palavra, Se escandaliza, E sai, Se desvia, Apóstolo Paulo, Em 1 Coríntios, Capítulo 4, No versículo 11, Ele diz, Até a presente hora, Sofremos fome e sede, Estamos nus, E recebemos bofetadas, E não temos pousada certa, E nos afadigamos, Trabalhando com nossas próprias mãos, Somos injuriados, E bendizemos, Somos perseguidos, E sofremos, Somos blasfemados, E rogamos, Até o presente, Temos chegado a ser, Como o lixo do mundo, E com a escória de todos, E tudo isso, Por causa do evangelho, Segundo a Coríntios, Capítulo 11, O apóstolo Paulo, Escreve mais um pouco, A respeito disso, Ele diz no verso 24, Recebi dos judeus, Cinco quarentenas de açoite menos um, Isso por causa do evangelho, Cinco quarentenas de açoite menos um, Dá o que? Cento e noventa e cinco, Xibatadas, Três vezes fui açoitado com vara, Uma vez eu fui apedrejado, Três vezes sofri naufrágio, Uma noite, Um dia passei no abismo, Abismo quer dizer, Boiando dentro do mar, Depois de um naufrágio, Em viagens muitas vezes, Em perigo de rio, Em perigo de salteadores, Em perigo dos da minha nação, Em perigo dos gentios, Em perigo na cidade, Em perigo no deserto, Em perigo no mar, Em perigo entre os falsos irmãos, Em trabalhos e fadigas, Em vigílias, Muitas vezes, Em fome e sede, Em jejum, Muitas vezes, Em frio e nudez, E tudo isso, Por causa do evangelho, A palavra de Deus está dizendo, Irmão, Em Marcos 4 e 17, Que algumas pessoas, Recebem a palavra com alegria, E rapidamente, A palavra começa a crescer nele, Mas o coração dele é rochoso, É de pedra, A raiz não se aprofunda bem, Aí quando vem a perseguição, Ou a tribulação, Por causa da palavra, Ele se escandaliza, E sai, Por isso, Muitos não estão mais vivendo o evangelho, Talvez tenha pessoas aqui, Esta noite, Que não estão mais vivendo o evangelho, Não estão mais querendo viver o evangelho, Lá no lugar onde você trabalha, Porque já foi perseguido lá, Já sofreu tribulação lá, Não estão mais querendo viver o evangelho, Lá na escola, Lá no trabalho, Lá na faculdade, Dentro de casa, Não estão mais querendo, Mas nem, Se dirigir, Ao lugar de culto, Para se reunir como igreja, Por quê? Porque estão sofrendo, Perseguições, Tribulações, Consequentes, Da presença da palavra de Deus, Em nossa vida, Jesus foi crucificado, Por causa da palavra, O apóstolo Paulo foi decapitado, Por causa da palavra, Estevão foi apedrejado, As portas de Jerusalém, Por causa da palavra, O apóstolo Tiago, Em Atos capítulo 12, Foi morto ao fio da espada, Por causa da palavra, A igreja primitiva, Do tempo dos apóstolos, Foram mortos na arena do coliseu, Devorados por leões, Por causa da palavra, Homens foram amarrados em portes, Banhados em piches, E viraram tochas humanas, Passando a noite, Queimando, Gritando de dor, Enquanto o fogo, Consumia a sua carne, Morreram assim, Por causa da palavra, Por causa da palavra, Viver a palavra de Deus, Pregar a palavra de Deus, Não é isso que nós estamos vendo aí, Hoje virou um show, Uma diversão, Um entretenimento, Mas não é, A palavra verdadeira, Na vida de qualquer homem, Qualquer mulher, Se prepare, Que vai trazer perseguição, Ou tribulação, Você está preparado, Amém? A Bíblia diz que muitos, São chamados, Mas poucos escolhidos, Quando Jesus estava perto de morrer, Jesus chegou para ele, E disse, Simão, Satanás pediu, Para peneirar vocês, Como trigo, Aí Jesus vai e diz assim, É, Mas eu pedi o pai, Para não deixar, Jesus não diz isso, Jesus fala, Mas eu roguei por ti, Para que a tua fé não desfaleça, O que é isso pastor? O que é isso? Deixa eu parafrasear, Para você entender, Satanás pediu, Para peneirar vocês, Como trigo, O pai vai deixar, Deus vai permitir, Vai aceitar, Vai peneirar vocês, Mas eu estou rogando por vocês, Para a fé de vocês não desfalecer, Porque vai ser difícil, Vai ser duro, Vai ser angustiante, Vai ser aflito, Vai ser muita tribulação, Mas eu roguei, Para a fé de vocês não desfalecer, É isso? Mas alguns, A fé está desfalecendo, Alguns estão deixando de ir até a igreja, Porque o pastor esqueceu, De dar a paz do Senhor para ele, Alguns estão deixando até de ir para a igreja, Porque os irmãos, Olhou meio assim, Meio estranho para ele, Alguns estão deixando até de ir à igreja, Porque, Sei lá, Por algum motivo, Algum motivo fútil, Algum motivo fútil, A Bíblia diz, Que há um tipo de coração, Que ouve a palavra, Com alegria, Mas quando vem a tribulação, Ou a perseguição, Por causa da palavra, Ele se escandaliza, E sai, Vamos ver o que diz, O mesmo texto lá em, Mateus 13, Verso 20 e 21, Mateus 13, Verso 20 e 21, O mesmo texto, O que é que ele diz? Porém, O que foi semeado, Em pedregais, É o que ouve a palavra, E logo recebe com alegria, Muita gente tem recebido a palavra com alegria, Eu tenho visto isso na rádio, Tenho visto isso aqui na igreja, Mas, No verso 21, Não tem raiz em si mesmo, Antes é de pouca duração, E chegada a angústia, E a perseguição, Por causa da palavra, Logo eles se ofendem, Ou seja, Tem muita gente, Abandonando os caminhos do Senhor, Porque quando vem, Angústia ou a perseguição, Por causa da palavra, Ele se ofende logo, E sai, E eu quero lhe preparar, Essa noite, Com essa palavra, Em nome de Jesus, Que a palavra de Deus, Vai lhe trazer, Perseguição, Amém? Inevitavelmente, Não tem como, Você viver ela, Pregar ela, Falar dela, E não sofrer nada, Você vai sofrer, A Bíblia está mostrando, Claramente, Vamos ver, O mesmo texto, Lá em, Lucas 8, Verso 13, Lucas 8, Versículo 13, E os que estão, Sobre pedra, Estes são os que, Ouvindo a palavra, A recebem, Com alegria, Mas como não tem raiz, Crêem apenas, Por algum tempo, E no tempo da tentação, Se desvia, Amém? Aqui ele já traz, Uma coisa nova, Que tem gente, Desviando, Primeiro, Porque está vivendo a palavra, E está sendo, Perseguido por causa dela, Não, Eu não aguento mais, Vou embora, Ah pastor, Desde que eu conheci, Segui o evangelho, Desde que comecei, Vim para essa igreja, Eu sei que ela prega a verdade, Pastor, Mas começou a vir, Muita tribulação, Muita luta, Muita combate, Muita adversidade, Muita perseguição, Aí sai, Um sai, Porque estão sofrendo, Para a mão a palavra, E você não sabe, Meu querido irmão, A glória que é, Sofrer por causa da palavra, A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, E também Lucas capítulo 6, Que bem-aventurados, São aqueles que sofrem, Por causa do evangelho, Grande será o seu galardão no céu, O apóstolo Paulo chega a dizer, Em Romanos 8, 17, Ele diz, Se nós somos filhos, Nós somos também herdeiros, Herdeiro de Deus, E cordeiro com Cristo, Se com ele sofremos, Também com ele seremos glorificados, Sofrer pela palavra, Traz glória para nós, E Paulo diz, Porque eu tenho por certo, Que as aflições do tempo presente, Por causa do evangelho, As aflições do tempo presente, Não se compara, Com a glória, Que em nós há de ser revelada, Sofrer pelo evangelho, Traz uma glória, Tremenda para a vida do cristão, O apóstolo Paulo, Chega a dizer assim, Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Por causa do evangelho, Produz para nós, Um eterno peso de glória, Muito excelente, Sofrer tribulação, Ou perseguição, Por causa do evangelho, Produz na vida daquele, Que está sofrendo, Um eterno peso de glória, Sabe o que é isso? O peso do cansaço, Deus está dizendo, Vai colocar um peso de glória, Em cima de você, Pastor o que é isso? Sabe aquela alegria maior, Que você já assistiu na sua vida? É algo infinitamente maior, Do que aquilo, Só que direto, Toda hora, Todo instante, Nunca para, Isso é o peso de glória, Por toda a eternidade, É isso que o sofrimento do evangelho, Vai trazer para a tua vida, Amém? Quando olhamos por esse ângulo, Logo a gente se anima, Em querer sofrer pelo evangelho, O apóstolo Paulo, Chega a dizer, Em Filipenses 1, Em 29, Quanto a nós, Em relação a Cristo, Foi dado, Não somente crer nele, Mas também, Padecer por ele, Paulo está dizendo, Foi dado a nós, O privilégio, De padecer, Pelo nome de Jesus, Pelo evangelho de Cristo, Isso é uma glória, Para nós irmão, Sofrer pelo evangelho, Não é motivo, Para você desistir da caminhada, Sofrer pela palavra de Deus, Não é motivo, De você parar, Ontem irmão, Tem um pastor, Me afrontando na rádio, Pastor batendo em mim, Toda hora, E eu fui para a rádio ontem, Não achei um irmão, Que fosse comigo, E eu digo, Pai, Não tem ninguém, Para ir comigo, Aí eu cheguei lá, Cheguei lá, E eu disse, Pai, Eu vou ter que ficar aqui, Só mesmo, Mas eu sabia, É propósito do Senhor, Deus tem plano nisso, Aí eu fui, Terminei, Fiquei lá, Na porta da rádio, Esperando eles terminarem, Eu digo, Não, Não vou me esconder não, O diabo mandou, Fica aí escondidinho, Quando ele sai tu entra, Eu digo, Não vou me esconder não, Vou ficar na porta da rádio, É aqui que eu fico toda a vida, Fiquei, Aí quando o pastor abriu a porta, Que ele me viu, Ele ficou de costas para mim, Na mesma distância desse negócio aqui, Desse jeito, E a porta, Enquanto estava me vendo, Desse jeito aqui, E eu em pé, Aí os obreiros, Saindo olhando para mim, Rindo, Não é dar uma parte assim, Ele virou para mim, Aí não podia passar despercebido, As afrontas vêm irmãos, Um pastor chegou a dizer, Esse pastor, Ligou né, Para alguém, Esse pastor, Não pede oferta, Não pede dismo, Quem está pagando, O programa da rádio dele, É o diabo, O outro chegou a dizer, Sabe o que, Essa aqui eu ouvi, Ele falou, Foi ao vivo, Tem pastor aí, Que não pede dismo, Não fica pedindo dismo, Nem oferta, Que é o que está sustentando, O ministério dele, Ou é um traficante, Ou é o governo, Eu digo, Nem é nenhum dos dois, É o próprio Deus, Que está providenciando, Nem é traficante, Nem é o governo, E o Jardel até falou, Glória a Deus, Se fosse um traficante, É sinal, Que ele tinha se convertido, Né, As afrontas vêm, Contra a tua vida, As afrontas vêm, Sobrevou, Por causa do evangelho, Mas isso não é motivo, De você parar, Não fomos chamados, Para ser covarde, A bíblia diz, Que Deus não nos deu, Espírito de covardia, Mas espírito de ousadia, Na história da igreja, A igreja, Só perecia, Quando parava de apanhar, Enquanto a igreja, Estava apanhando, Sendo perseguido, E os cristãos, Estavam sendo mortos, A igreja pregava, E crescia, E o reino de Deus, Avançava, Meu irmão, Sofrer pelo evangelho, Traz proveito, Para o reino de Deus, Em Efésios, Capítulo 1, O Paulo diz, As minhas prisões, Por causa do evangelho, O Paulo estava preso, As minhas prisões, Trouxeram proveito, Para o evangelho, Porque alguns irmãos, Que estavam acomodados, Tomaram o ânimo, Para pregar a palavra, Que é isso pastor, Tinha uns irmãozinhos lá, Com medo né, Os homens jurando de morte, Quem prega o evangelho, Vai morrer, Os irmãos todos acuados, E Paulo pregando, 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 Aí Paulo foi preso, Aí os irmãos olharam para o outro, Disseram, Rapaz sabe de uma coisa, Nós estamos tudo acuados, Tudo covarde, Enquanto Paulo está pregando, Está até preso pelo evangelho, Sabe de uma coisa, Vamos pregar também, Quando alguém sofre pelo evangelho, Traz proveito pelo evangelho, Agora eu disse uma coisa, Também hoje de manhã, No culto, E vou dizer para vocês, Muitos de vocês, Passaram a crente aí, Que eu não sei quanto tempo faz, Que está me ouvindo, Você que está me ouvindo, Na rádio agora meu filho, Você que está me ouvindo, No CD em casa, Passou muito tempo, Porra na Deus, Senhor levanta homens, Que pregam a verdade, Senhor levanta homens, Que desmascarem os falsos profetas, Sim você ficou orando, E agora Deus levantou, E você fica com a, E atrás do, Atrás do, Atrás do rádio escondido, Fica atrás de um celular, A única coisa que você sabe fazer, É enviar mensagem meu filho, Vai para o campo, Pregar o evangelho, Vai confrontar os falsos profetas, Vai sofrer pelo evangelho, Vai morrer pelo nome de Jesus meu irmão, Que isso vai te dar, Uma ressurreição gloriosa, Eu vi homens na história, Hudson Taylor, Abandonou a sua vida, E foi para a China, Ser o primeiro missionário lá, E sabe o que estava acontecendo lá, Eles matavam o missionário meu filho, Com machadada na cabeça, Crianças, Morrendo com machadada na cabeça, Crianças, Ele conta um relato, Que diz, Ele ouviu lá, As histórias, O pessoal contando né, Diz que teve uma criança pequenininha, Que o carrasco estava lá, Estava mais o avô, E o carrasco disse, Vai negar Jesus, E a criança disse não, E ele pof, Na cabeça da criança, O machado, Deu a vida por causa do evangelho, Homens como Jerônimo Savonarola, Levantou-se contra a heréia de igreja católica, E começou a pregar, Dizer, Vocês estão errados, Vocês estão enganando o povo, Pegaram e jogaram ele na fogueira, Mataram o queimado, Homem como John Hughes, John Hughes, Meu irmão, Que se levantou contra a igreja, Meu irmão, Enfrentou a igreja cara a cara, Foi dentro de concílio, Pregar palavras, Vocês estão pregando a salvação pelas obras, A salvação é pela fé, E essa idolatria que vocês estão fazendo, Isso é maldição, Pegaram o John Hughes e jogaram ele na fogueira, Homens que morreram por causa do evangelho, Sentiram as dores da chama, Sentiram, Sentiram a humilhação de estar numa estaca amarrada, Sentiram, Mas eu quero lhe dizer meu irmão, Que eles vão sentir a glória de Deus, Quando eles ressuscitarem, E vão morar com Deus para todos sempre, Revestido de glória, E nunca mais sofreram nada, Porque sofreram pelo evangelho, E a Bíblia diz, Que não tem lugar no reino de Deus, Para os covardes, Lá em Apocalipse, Os tímidos covardes, Levante do seu comodismo, Vá para o campo, Prega o evangelho e morra por ele, E Deus te dará uma ressurreição gloriosa, Não abandone os caminhos do Senhor, Porque o pastor esqueceu de dar a paz do Senhor, Para você, Não abandone, Não abandone os caminhos do Senhor, Porque a tua casa fica longe, Você tem que pegar um ônibus, Dois ônibus, Três ônibus, Não abandone os caminhos do Senhor, Meu irmão, Nada disso vale nada, O que importa é a gente estar na presença de Deus, Deus nos dará uma ressurreição maior, Deus nos dará uma ressurreição maior, Vejo homens morrendo pela palavra de Deus, E não abriram mão da sua fé, Não abriram mão do nome do Senhor, E olho para a igreja, E vejo uma igreja apática, Doente, Doente, Fraca, Uma igreja que a única coisa que sabe buscar, É um showzinho, Um gospel, É um vigilão, Cheio de cantor, Fazendo o povo, Requebrar o esqueleto, Dançando forró a noite toda, Dizendo que está adorando a Deus, Esses homens morreram, Porque conheciam o Evangelho, Esses homens morreram, Porque a semente estava dando fruto no coração deles, Esses homens abriram mão de suas vidas, Porque conheciam a Deus de verdade, Diferente de muitos de nós aqui, De muitos de nós, Ninguém quer sofrer nada pelo Evangelho, Ninguém quer perder nada pelo Evangelho, As pessoas não querem perder um centavo por causa do Evangelho, As pessoas não querem sentir uma dor por causa do Evangelho, Não querem levar uma pedrada por causa do Evangelho, Essa semente, Caiu na, Nas pedras, E como diz o verso 13 de Lucas, Apenas creio por algum tempo, E no tempo da tentação, Logo se desvia, Tem uns que estão se desviando também, Por causa da tentação, Tem crente deixando de ser crente, Por causa das cores do mundo, Tem crente deixando de servir a Deus, De adorar esse Deus maravilhoso, Que deu a vida por nós, Para se banquetear com esse mundo imoral, Tem gente deixando de agradar a Deus, Para agradar os coleguinha, Tem gente deixando de servir a Deus, Para servir sua carne imunda, Corrompida, Qual é a prostituta, Que deseja o pecado, Sedento a tentação, Quantas pessoas estão dentro das igrejas, Estão presas a pornografia na internet, Quantas pessoas estão presas nas igrejas, Estão presos a mentira, Negócios desonestos, Fraudulentos, Mentirosos, Corruptos, Se deitam a todo tipo de tentação, Que chega, Não pode chegar uma tentação para nada, Que ele já vai se deitando com ela, A Bíblia está dizendo irmão, Aqueles que receberam a palavra, Num coração duro, Se desvia quando vem a tribulação, E a perseguição por causa da palavra, Se desvia também quando vem tentação, Para cima dele, Não pode ver uma mulher, Dando em cima dele, Pronto, já deita com ela, Não pode ver um bonitão, Dando em cima dela, Pronto, já sai com ele, Não pode precisar de dinheiro, Que já engana alguém, Já vende um negócio quebrado, Após esse celular aqui, O Aluís me contou uma história, Que eu acreditei, Porque sinceramente, Diz que um pastor, Comprou um celular de 200 reais, Na feira por aí, Aqueles pirata, E parece muito com aqueles originalzão, Esses bichão grandão, Smartphone, Aí foi lá, Vendeu para um pião lá, Um cara lá, Por 800 reais, O celular, De mais de celular, Aqui é mil e tantos reais, Daqui é 800 reais, Aí mesmo é, Foi lá, Virou, Mexeu, Comprou, Aí quando o cara foi descobrir, O celular era pirata, E o cara, Rapaz, Mas que pilanta aquele cara, Só o cara não sabia, Quem era ele, Aí o pastor abençoado, Não tinha deixado uma foto da igreja não, No celular, Foi bater lá, Na porta da igreja, Chamou o pastor, Pastor, O que vai ser essa aqui, Você me vendeu um celular pirata, O Aloysio conhece o cara dessa história, O Diácono Aloysio, Você me vendeu um celular pirata, Dizem que era um celular original, Você me enrolou, Irmão, Pelo amor de Deus, Não disse para ninguém não, Não disse para ninguém não, Não, Vai ficar só entre nós, Fique tranquilo, Devolveu o dinheiro, O irmão foi lá na sede, Dedonciou ele para o pastor dele, Bem feito, Não pode precisar de alguma coisa, A tentação vem, Já vai deitando com ela, Então meu irmão, Tem muita gente assim, Talvez tenha muito crente desviado, Sentado aqui essa noite, Eu não sei, Talvez tenha muito, Talvez tenha pregando essa noite aqui, Para homens, Estejam traindo suas esposas, Talvez esteja pregando aqui essa noite, Para mulheres que estejam traindo seus maridos, Talvez haja mulher aqui traindo o marido, Talvez já haja homens aqui, Traindo suas esposas, Eu não sei, É meu dever pregar, É meu dever falar, É meu dever anunciar, Eu não estou apontando, Nem te julgando, Nem te envergonhando, Porque ninguém sabe da tua vida, Se nem tua mulher sabe, Tu está indo ela, Quanto mais nós, Eu estou apenas te exortando, Pela palavra do Santo Deus, E para para dar ouvido a ela, Para para ouvir, Para escutar ela, Saia da tentação, Levante da tentação, Deus ainda dá uma chance, Deus ainda dá uma oportunidade, De arrependimento, Para a salvação, Levanta desse pecado, Enquanto há tempo, Gente desviando da palavra, Por causa, Da tentação, Tentações, E é o que não falta no mundo hoje, De todas as formas, É financeira, É sexual, Em todas as maneiras, Esse é outro tipo de semente, Espero que nenhum de nós, Estejamos enquadrada, Nessas duas, Vamos para a terceira agora, Irmãos, Marcos capítulo 4, Acho bom um culto desse, Não tem um glória a Deus, Nem um aleluia, Não é? Não estão pregando prosperidade, Nem riqueza, Não é? Mas isso aqui mesmo, É para você sair para casa, Meditando, E reconhecendo dentro de Deus, Meu pai, Hoje eu fui curado, Naquele culto, Meu pai, O merteolhate, Era, Botaram o merteolhate, Com casca e nó, E ardeu, Mas eu estou saindo curado, Em nome de Jesus, Cheguei aqui torto, Todo empenado, Mas estou saindo reto, E justo, Pela palavra do meu Deus, Porque está saindo arrependido, Para mudar, Esse é o propósito, Não adianta você sair hoje, Com os bolsos cheios de dinheiro, E no pecado, Né? Vai comendo aí irmão, Vai comendo da palavra, Foi o que eu falei no começo, Tem gente que cria um Deus para si, Que é buscar só esse Deus, Né? E nós não, Nós temos que buscar o Deus único e verdadeiro, A palavra dele, Se ele quer açoitar nós hoje com a palavra, Que bom, É melhor do que ele açoitar com a mão, Porque quando o papai, Nosso Deus, Resolve nos dar umas, Umas curriadas, Meu irmão, Como é doloroso, Também o Deus está exortando, Para a gente consertar, Eu não sei que tipo é o seu coração, Mas Deus conhece, O que é que está acontecendo com a semente, Que ele colocou dentro de você, Marcos 4,17, Aliás, Verso 18, E os outros, São os que recebem a semente entre os espinhos, Os quais ouvem a palavra, Mas os cuidados deste mundo, E os enganos das riquezas, E as ambições, Por outras coisas, Entrando, Sufocam a palavra, E ela fica, Infrutífera, Agora, Agora Deus fala aqui, Irmão, Eu acredito que aqui, É uma palavra que vai abrangir, Agora aqui, Eu acho que vai pegar, Em todos nós, Em todos nós, Eu estou dizendo, Que eu acho que essa palavra aqui, Vai pegar em todos nós, Porque o texto está dizendo, Irmão, Que há um tipo de coração, Que ouve a palavra, Que recebe a semente, Recebe a palavra, Mas, Os cuidados, Desse mundo, O que que é os cuidados do mundo? Os nossos afazeres diários, Todos aqui tem afazeres diários, Tem suas lutas diárias, As donas de casa, Tem suas lutas diárias, Os pais de família, Tem suas lutas diárias, Os jovens, Tem suas lutas diárias, No estudo, Na faculdade, No colégio, No trabalho, Todos tem suas lutas diárias, E muitas vezes, A palavra de Deus está dizendo, Que, Os espinhos, Os cuidados do mundo, Tem sufocado a palavra, E, As lutas, Os cuidados desse mundo, Ou seja, As lutas diárias, O nosso cotidiano, A batalha de cada dia, Tem sufocado a palavra, Na vida de alguns de nós, Alguns pararam de orar, Alguns pararam de ler a Bíblia, Alguns pararam de evangelizar, Pararam de pregar a palavra, Pararam de fazer a obra de Deus, Por quê? Porque estão sufocados, Com os afazeres desse mundo, Amém pessoal? E ele diz aqui, Dentro também do mesmo texto, Que não só os afazeres do mundo, Sufoca a palavra, Mas também, Os enganos, Das riquezas, Olha irmão, Eu acho interessante, Como o homem hoje, É desesperado por riqueza, Como o foco do ser humano hoje, Grande parte dos homens hoje, É riqueza, É poder aquisitivo, É poder aquisitivo, E como Jesus chama isso, De engano, Jesus chama as riquezas, De que irmão? De engano, E Jesus está mostrando aqui, Irmão, Que o engano das riquezas, E a ambição de outras coisas, Entrando no coração do homem, Sufoca a palavra, E torna ela infrutífera, Existem homens de Deus, Mulheres de Deus, Que tornaram-se infrutíferos, Que tem a palavra dentro de si, Que receberam a palavra, Que ouviram a palavra, Que a semente foi plantada no coração, Mas os cuidados do mundo, O engano das riquezas, E a cobiça por outras coisas, Mataram a palavra, Sufocaram a palavra, Focaram, Conheço homens, Irmão de grande chamado, Conheço diáconos, De chamado de Deus, Que a palavra, Que sufocou, A palavra foi sufocada na vida dele, Por causa dos negócios, Eu conheço um homem de Deus, Que era um homem, Que eu admirava muito, E que também, Os negócios sufocaram, A palavra dele, A palavra na vida dele, Há muita gente, Irmãos, Muita gente, Principalmente, Dentro das igrejas evangélicas, Com essa moda, Dessa pregação, Da prosperidade, Que estão, A palavra está ficando, Sufocada dentro deles, E a única coisa, Que eles pensam hoje é, Riqueza, Poder, Riqueza, E a ambição, De outras coisas, Quer dizer, Alguns, A Bíblia diz, Nós temos que nos acostumar, Com o que temos, Nos conformar, Com o mínimo, Apóstolo Paulo, Escrevendo, Para Timóteo, Ele diz, Temos o que comer, Com o que nos cobrir, Estejamos com isso, Contente, Então nós temos, Que estar contente, Na situação, Que nós estamos, Você não tem um carro, Não tem uma casa, Mas mora de aluguel, Esteja contente, Com essa situação, Pronto, Esteja contente, Você tem seu carro, Tem sua casa, Tem seu trabalho, Pronto, Esteja também contente, Na situação, Mas o problema do ser humano, Qual é? É a ambição, Por outras coisas, Lembra, Da parábola, Do homem, Do rico e insensato, Um homem, Chegou para Jesus, E disse, Jesus, Manda o meu irmão, Repartir comigo a herança, Jesus disse, Quem me colocou aqui, Para o juiz ou repartidor? Eu não estou aqui, Para repartir dinheiro com ninguém, Jesus vai e fala, Tinha um homem rico, Que possuía muitos bens, E a propriedade dele, Naquele ano, Produziu muito, E ele pensou, O que é que eu vou fazer, Com o meu dinheiro, Com os meus bens, Não tem onde eu guardar, Os celeiros já estão todos cheios, Não cabe mais, Ele podia ter pensado, Já que eu tenho tanto, Os celeiros estão todos cheios, Vou dar para os pobres, Mas não, Ele diz, Ah, eu já sei, Vou derrubar o celeiro, Construir outros maiores, E colocar os bens dentro, Enquanto aquele homem, Derrubava os celeiros, Construía os celeiros maiores, Para colocar os seus bens dentro, A Bíblia diz, Que ele falou assim, Agora minha alma, Descansa, Come, Bebe e folga, Jesus vai e disse, Deus falou para ele, Louco, Essa noite vão pedir tua alma, Ou seja, Tu não vai nem poder gozar, O que tu ajuntou, Tu é louco, O que, Essa noite pediram a tua alma, Que tu tens preparado, Aí Jesus vai e diz assim, Assim é aquele, Que a junta para si riqueza, Mas não é rico para com Deus, Aquele homem, Podia ter seguido o conselho, Que Jesus deu em Lucas capítulo 12, Quando Jesus diz assim, Não tema pequeno rebanho, Agradou o pai, Davos o reino, Vendo o que vocês tem, Dez mole, Faço para vocês, Bolsa no céu que não envelhece, Um tesouro que nunca se acaba, Onde atrasse a ferrugem não rói, E o ladrão não rouba, Porque onde tiver teu tesouro, Está o teu coração, Jesus está dizendo querido, Que esse corre e corre, Por dinheiro, Por riqueza, Por ambição de outras coisas, Querer sempre mais, Essa coisa de você, Sempre está, Não está satisfeito, Sempre querer mais, Jesus está dizendo que isso, Entrou e está sufocando a palavra, Quem está entendendo isso, Diga amém, Amém, O engano das riquezas, Olha irmãos, Lá em Mateus 13, 22, Fala da mesma semente, Vamos ver aqui, O mesmo terreno, Mateus 13, 22, Aqui ele fala de ambição, Cuidado do mundo, E do engano das riquezas, Mateus 13, 22, Ele diz assim, E o que foi semeado, Entre os espinhos, É o que ouve a palavra, Mas, Os cuidados desse mundo, E a sedução das riquezas, Sufocam, A palavra, E ela fica, Infrutífera, O que Jesus falou? Que o que foi semeado, Entre os espinhos, Há corações, Irmãos, Que não são limpos, Estão cheios de espinho, E essas são as pessoas, Que quando ouve a palavra, Mas os cuidados do mundo, A sedução das riquezas, Sufoca a palavra, Ela fica infutífera, Quantas pessoas, Ele falou aqui, De sedução das riquezas, Quantas pessoas, Estão seduzidas, Pela riqueza, Quantas pessoas, Seduzidas pelo dinheiro, Pelo poder aquisitivo, Pelo ter, Pelo possuir, Quantas pessoas, E isso está sufocando, A palavra de Deus, Hoje, Para você conseguir, Um missionário para ir, Hoje irmão, Antigamente, Antigamente, Tinha culto de missões, Você pregava no culto de missões, Os irmãos que são mais antigos, Na fé aí, Da né, Assembleia de Deus, As igrejas mais antigas, Você vai lembrar, Tinha culto de missões, Não era irmão, Mandava os jovens, O pessoal ia para um lado, Para o outro, Irmão não ia cobrando nada, O Hudson, Ele foi para a China, Irmão na fé, A igreja prometeu, De mandar um sustento para ele, Não era, É um sustentozinho, Muitas vezes faltava, O apóstolo fala, Paulo, Fala das missões, Que ele fez, Em muitas partes do mundo, E Paulo diz, Que muitas vezes, Faltou comida para ele comer, Faltou lugar para ele dormir, Faltou roupa para ele vestir, Fazendo missões, Pelo evangelho, Hoje, Filho, Se alguém se intitula, Missionário por aí, Pronto, Já fica, Já dá um repio, Na coluna da gente, Já sabe desse camarada, Vai querer vender alguma coisa, Claro que tem missionários de Deus, Ainda que não vende nada, Tem cantores missionários, Pronto, O cara já chega na igreja, No Land Rover, Num carrão importado, O cara vem para a igreja, Olha, Em Fortaleza, Tem hotel na beira mar, Eu quero um apartamento, Na beira mar, O cara quer ir com menos, Melhores restaurantes, Dos menos melhores hotéis, Meu filho, Um missionário desse aí, Meu irmão, Missionário do Mamon, E não missionário do Evangelho, Hoje você não encontra mais, Missionários irmãos, Que vão ao campo pela fé, Hoje todo mundo, Que quer fazer obra de Deus, Quer tirar uma lasquinha, Quanto é que vão me pagar? É triste, Quer dizer, Eu falei todo mundo, É muita gente, Não é irmão? A maioria, Para fazer obra de Deus, Quer que recebe alguma coisa, Mas eu louvo a Deus aqui, Porque eu conheço bem essa igreja, E conheço muitos irmãos aqui, Eu vejo irmãos, Gastando seus carros, Gastando seus dinheiros, Por amor ao trabalho, Por amor a obra, Sem receber nada, Eu vejo irmão, Gastando 200 reais, Por mês de passagem, Para estar aqui, Em todo culto, E não perder um culto, Eu vejo isso, Mas, Infelizmente, 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 Essa ambição, Tem sufocado a palavra, Estava dizendo outro dia, Irmão, Tem pregadores aí, Que são uma benção, Ai, Vamos trazer esse pregador, Para ganhar almas ali, Em tal lugar, Mas ele não pode trazer, Por quê? Porque tem que dar 12 mil reais, Para ele, Ai, Tem cantor aí, Que é uma benção, As músicas dele, São adorações, Verdadeira, Maravilhosa, Mas não podemos trazer, Porque ele cobra 20 mil reais, 40 mil reais, O engano, Das riquezas, A ambição, De outras coisas, Sufoca, E estão matando a palavra, Estão tornando, A palavra, Infrutífera, Na vida de muitas pessoas, Muitas pessoas, Vemos muita gente, Hoje, Querendo estudar missões, Querendo fazer missões, Querendo se graduar em missões, Não para ganhar alma, Nem para servir o reino, Mas para ganhar dinheiro, Vemos hoje, Gravando CD de missões, Que foi na África, E lá, Viu muita pobreza, Muita gente morrendo fome, Aí grava um DVD, E agora vai vender, A ambição, Por outras coisas, Irmão, Está sufocando, A palavra na vida, De muita gente, Eu perguntei, Para uma cantora, Um dia, Eu perguntei, Para ela, Irmã, Está velho o marido dela, Eu disse, Irmã, A senhora acredita, Que o seu CD, Pode ganhar uma alma, Mas eu acredito, Acredita que ele, Pode resgatar uma vida, Ela disse, Eu acredito, Eu disse, Quantas pessoas, Foi num culto, Que a senhora cantou, E tem um marido, Endiabrado, Endemoniado, Que podia se converter, Com o seu CD, Mas não pôde levar, Porque ela não tinha, Dez reais para comprar, Ah, Mas eu, Eu vou pegar, Cinco mil reais, E produzir CD, Para dar de graça, Eu digo, Se eu pudesse gastar, Cinquenta mil reais, Para ganhar uma alma, Se eu tivesse esse dinheiro, Eu gastaria, Ambição por outras coisas, Tornar os pastores de hoje, Popstar, Ambição por outras coisas, Ganança pelas riquezas, Tornaram, Os cantores e pregadores de hoje, Popstars, Isso tem sufocado a palavra, Lugares que esses homens, Poderiam entrar, Pregando o evangelho, Não podem entrar, Porque a igreja pobre, Não tem condição de pagar, Alguns de vocês aqui, Tem um chamado, Muitos tem um chamado, Mas, A, O corre-corre da vida, Desejo das riquezas, A sedução, Olha o que Jesus está dizendo, A sedução das riquezas, A riqueza seduz, Ela seduz, Ela trai, Ela conquista, Ela seduz, E Jesus está dizendo, Alguns de vocês aqui, Pela sedução das riquezas, Estão infrutíferos, Na obra dele, Pela sedução das riquezas, Os cuidados da vida, A ganância por outras coisas, Estão infrutíferos, Na obra de Deus, Será que um dia, Nós vamos ouvir ainda, Falar de homens, Que abandonaram, Seus empreendimentos, Para fazer a obra de Deus, Será que algum dia, Nós vamos ouvir ainda, De jovens, Que abandonaram, Sua faculdade, Seus estudos, Os sonhos que tinham, Para se lançar, Na obra missionária, Será que um dia, Irmão, Algum dia ainda, Nós vamos ouvir falar, De pessoas que abriram mão, Dos seus sonhos, E projetos, Para sofrer, Para sofrer pelo evangelho, E fazer a obra de Deus, Quando a ganância, Quando o desejo das riquezas, A sedução das riquezas, A ambição, Por outras coisas, E os cuidados do mundo, Entra no coração do homem, Torna a vida dele, Infrutífera, Para a palavra de Deus, E alguns aqui de nós, Estamos sendo infrutíferos, Para a palavra de Deus, Você falou essa semana, De Jesus para alguém, Você tentou ganhar uma alma, Essa semana para Jesus, Quanto tempo, Você gastou, Em oração, E lágrimas, Chora essa semana, Diante de Deus, Quantos capítulos, Da bíblia, Você leu essa semana, Quais são os frutos, Que Deus pode ver, Na sua vida hoje, Ou você é mais uma semente, Mais um coração, Que a palavra entrou, Mas sufocou, Morreu, Está infrutífero, Por causa do mundo, Quero lhe dizer, Meu irmão, Que está em 1 João, Capítulo 2, Do verso 15 ao 17, Que tudo o que há no mundo, Passa, O desejo da carne, A ostentação, De bens, A posição social, A grandeza, Que eu não posso, A vir atingir, Tudo passa, Mas João disse, Pelo Espírito Santo, Que ele que faz, A vontade de Deus, Permanece para sempre, Muitos estão, Com a vida, Infrutífera, Por causa, Das coisas, Secular, Sufocaram, Mataram a palavra, Não estão dando frutos, Não estão dando frutos, Estevão, Era um jovem, Estevão, Foi consagrado, Ao diaconato, Ainda jovem, Logo, Pouco tempo depois, Foi apedrejado, Nas portas de Jerusalém, Aquele jovem, Abriu mão, Dos seus sonhos, Para servir o evangelho, José, Lá no Egito, Com 17 anos, Não tinha sonho algum, A não ser servir a Deus, Lá naquele lugar, Nenhum, O jovem Timóteo, O jovem Tito, Era um exemplo, E modelo, Na igreja, Que eles dirigiam, Como pastor, Os dois, Tinha entre 19 e 22 anos, Muito jovens, Abandonaram, Todos os seus sonhos, Para se dedicar, E a ganhar almas, Para Deus, Por que pastor? Porque Jesus disse, Lá em João, Capítulo 4, Ou é 5, Quando ele fala, Da mulher samaritana, Do poço de Jacó, Jesus diz, Que quem engana em alma, É como quem está, Juntando riqueza, Para gozar no reino de Deus, E aqueles homens, Creram nisso, O apóstolo Paulo disse, Eu reputei, Perca por tudo, Pela excelência, De conhecer a Cristo, Eu desprezei, Tudo que eu tinha conquistado, Tudo que eu tinha sonhado, Tudo que eu tinha adquirido, Eu considero como esterco, Para ganhar a Cristo, Quando nós vamos ver, Nessa geração, Pessoas que querem fazer, A obra de Deus, Não como, Não, Não como se fosse um emprego, Não para ganhar dinheiro, Claro que, Não como se fosse um emprego, Não para ganhar dinheiro, Mas fazer a obra de Deus, Por amor, Será que nós vamos ver, Ainda nessa geração, Isso irmão, Para concluir, O tempo já vai adiantado, A Bíblia diz, No verso 20, Que tem um tipo de terreno também, São aqueles que recebem a semente em boa terra, São aqueles que ouvem a palavra, A recebem, E dão fruto, Um produz 30, Outro produz 60, E outro produz 100, Por cada semente, Por cada palavra, Ou seja, Cada mensagem que ele ouve, Cada vez que a palavra, Entra no coração dele, Ele produz fruto, Por reino de Deus, E Jesus disse, Em João capítulo 15, Que nisso meu Pai é glorificado, E que vocês deem muitos frutos, Deus é glorificado, E cada vez, Que um homem de Deus, Uma mulher de Deus, Produz fruto por reino, Cada vez que você faz algo, Por uma vida, Cada vez que você serve a Jesus, Cada vez que você prega, Para alguém com sinceridade, Com verdade, Cada vez que você busca, Almas perdidas, Cada alma que Deus te usa, Para ganhar, Cada ajuda que você socorre, Um necessitado, Um aflito, Um doente, Um enfermo, Um faminto, Cada roupa que você dá, Para alguém que está nu, Cada calçado que você coloca, No pé de alguém, Que está descalço, Cada vez que você serve a Cristo, Que você serve a Deus, Que você dá fruto para o reino, Deus é glorificado nisso, E a Bíblia diz, Que esse é o tipo de coração, Que produz, Agora irmãos, Eu sei que tem gente aqui, Essa noite, Que está produzindo para o reino, Amém pessoal? E quem não está produzindo, Vai passar a produzir, Amém pessoal? Agora deixa eu dizer uma coisa, Para você, Nós estamos perto do arrebatamento, Nós estamos próximos, Da vinda do Senhor, Nós precisamos nos entregar mais, Nos doar mais, Nos dedicar mais, Nós precisamos nos preparar, Para esse momento, E precisamos ajudar pessoas, A se preparar para esse momento, Pregando para elas, Anunciando para elas, O evangelho do rei, A palavra da salvação, Levante-se do comodismo, Levante-se da preguiça espiritual, Se desprenda das correntes, Do mundo que estão te prendendo, Da ganança, Da cobiça, Dos corre-corre, Das riquezas, Da sedução, De tudo, Comece a produzir, Para o reino de Deus, E quanto mais, Você produzir, Para o reino de Deus, Maior será o seu galardão, Apocalipse capítulo 22, Jesus diz, Eis que eu venho logo, E o meu galardão, Está comigo, Para dar cada um, De acordo com a sua obra, Oh glória, Nosso trabalho no Senhor, Não é vão, 1 Coríntios 15, Diz isso, Cada trabalho, Que fazemos para o Senhor, Não é vão, Embora pareça, Que estamos perdendo, Embora sejamos chamados, De loucos, De qualquer coisa, Mas não é vão, A Bíblia diz, Em Malaquias capítulo 3, Que muitos pastores, Só sabem usar padismo, A Bíblia diz, Que há um memorial, Diante de Deus, Escrito com o nome, Daqueles que temem a Deus, E fazem a vontade dele, E o nome, Seu nome está escrito, Diante de Deus, E todo instante, Deus está contemplando você, E Deus conhece você, Pelo nome, Produza para o reino de Deus, Produza para a vida, Gaste a sua vida, Para a glória de Deus, Faça como disse, Um desses missionários, Mais, Mais, Mais contemporâneo nosso, Ele disse, Senhor, Que a minha vida, Hudson Taylor, Não, Não foi Hudson Taylor, Como é o nome? O David Breiner, O David Breiner disse, Senhor, Que a minha vida, Seja como uma vela acesa, Consumida inteiramente, Pela tua causa, O que aquele jovem, Queria dizer com isso pastor, Acenda uma vela hoje a noite, Na sua casa, Deixa ela queimar a noite toda, E amanhã vai ver a situação dela, Aquele é o Hudson Taylor, Que foi aceso, Para viver para Deus, E só parou de queimar, Quando se consumiu por inteiro, Pela causa do evangelho, E...